Começa agora o RedeTV News com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. No RedeTV News de hoje, uma entrevista exclusiva com o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, que deve ter alta amanhã. Bolsonaro diz que vai ganhar no primeiro turno. Eu considero a safatura liquidada no primeiro turno. O candidato critica as recentes declarações polêmicas do vice, o general Hamilton Mourão. É uma pessoa que tem que amadurecer um pouco mais no tato com a imprensa para exatamente evitar esse fogo amigo. Jair Bolsonaro comenta as manifestações de mulheres contra a candidatura dele. Tem uma manifestação de mulheres, o grupo, ele não, que vai se manifestar em alguns pontos do Brasil. Agora, o ele sim, o outro lado, é infinitamente maior. E ainda no RedeTV News do Paraná, adolescente abre fogo em escola e deixa dois alunos feridos. Meu Deus! As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no RedeTV News. O RedeTV News traz daqui a pouco uma entrevista com o candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. Eu conversei com o Bolsonaro por cerca de 25 minutos. O candidato, que deve ter alta amanhã, falou sobre vários assuntos. Entre eles, as manifestações de mulheres contra a sua candidatura. Neste fim de semana estão programadas manifestações de mulheres contra a sua candidatura contra o senhor. Qual a sua posição em relação a isso? O que o senhor acha dessa manifestação? Tem uma manifestação de mulheres, o grupo, ele não, que vai se manifestar em alguns pontos do Brasil. Agora, o ele sim, o outro lado, é infinitamente maior do que o primeiro. A entrevista completa você acompanha daqui a pouco. A Polícia Federal apresentou no fim da tarde o relatório final do primeiro inquérito sobre o ataque ao candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro. Ao vivo de Brasília, repórter Renata Teodoro tem as informações. Boa noite, Renata. Afinal, o que o inquérito da Polícia Federal apontou? Oi, boa noite, Amanda Bores. Boa noite para você que acompanha o Rede TV News. Olha só, Amanda, nesse primeiro inquérito, a polícia concluiu que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho por não concordar com as ideias do candidato Jair Bolsonaro. Agora, esse inquérito só foi possível depois que a polícia prendeu o celular, o computador e verificou também redes sociais, documentos de Adélio, em que foi comprovado que ele, de fato, era contrário com o posicionamento do candidato. Adélio prestou três depoimentos à polícia e em nenhum deles ele negou a intenção do crime. Pelo contrário, o crime foi premeditado em Florianópolis e quando Adélio morava ainda em Florianópolis, tanto que foi lá que ele comprou duas facas, uma delas foi a usada durante o ataque. Agora, antes disso, Adélio fez um curso de tiros porque a intenção dele era atacar o candidato Bolsonaro com uma arma, mas ele não teve tempo hábil de adquirir esse revólver. Agora, esse inquérito, o primeiro inquérito foi fechado para que Adélio possa ser denunciado. Tem um outro inquérito aberto em que a polícia vai tentar encontrar outros envolvidos. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Veja agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha eleitoral pelo Brasil. Fernando Haddad, do PT, cumpriu agenda em Goiânia e fez caminhada com apoiadores pela região central da cidade. O candidato diz que, se eleito, pretende fortalecer a agricultura familiar e a empresa brasileira de pesquisa agropecuária e falou da importância do projeto da interiorização da educação no país. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez caminhada e cumprimentou eleitores em São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo. O candidato diz que vai recuperar economia, emprego e renda para a população, em especial para as mulheres, com a promessa de que terão mais creches e escolas para deixar seus filhos. O Brasil vai voltar a crescer! Marina Silva, da Rede, cumpriu a agenda de campanha no Amazonas. A candidata se encontrou com lideranças políticas, esteve na Fiocruz de Manaus e visitou a Associação das Donas de Casa do Amazonas. Vamos ver agora como foi a agenda dos demais candidatos à presidência da República. João Amoedo, do Novo, cumpriu a agenda no Rio Grande do Sul. O candidato se reuniu com apoiadores em Novo Hamburgo e concedeu entrevista para uma rádio em Passo Fundo. Álvaro Dias, do Podemos, fez caminhada e cumprimentou eleitores pelo centro de Goiânia. O candidato almoçou na Federação do Comércio do Estado de Goiás, onde fez críticas à polarização política e à corrupção. Henrique Meirelles, do MDB, cumpriu a agenda em Curitiba e se encontrou com lideranças e empresários na Associação Comercial do Paraná. O candidato diz que, se eleito, seu governo tem condições de ampliar o parque industrial do Estado. Vera Lúcia, do PSTU, cumpriu a agenda em Porto Alegre. A candidata fez caminhada pelas ruas do centro, acompanhou a Assembleia dos Trabalhadores de Educação e participou de ato público no Largo Zumbi dos Palmares. José Maria Emael, da Democracia Cristã, fez caminhada pelo centro de Taubaté, no interior de São Paulo. O candidato cumprimentou eleitores e falou de suas propostas de governo, como a compra da casa própria com 100% de financiamento da Caixa Econômica Federal. Ciro Gomes, do PDT, concedeu entrevista por telefone a uma rádio de Porto Alegre e teve encontros sobre políticas públicas para as mulheres. Guilherme Boulos, do PSOL, foi entrevistado de um programa de rádio em São Paulo. João Goulart, filho do PPL, cumpriu a agenda de campanha em Brasília. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve agenda pública. Há nove dias do primeiro turno, a polarização entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, se aprofunda. É o que mostra a pesquisa XP e PESP divulgada hoje. Dois mil eleitores foram entrevistados por telefone entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, manteve os mesmos 28% da pesquisa anterior. Fernando Haddad, do PT, se isolou no segundo lugar. Cresceu de 16% para 21%. Ciro Gomes, do PDT, não oscilou e continua em terceiro lugar, com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, subiu de 7 para 8. Jamarina Silva, da Rede, passou de 6 para 5. João Amoedo, do Novo, com 3%, não oscilou. Álvaro Dias, do Podemos, foi de 3 para 2%. Henrique Meirelles, do MDB, marcou novamente 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, ficou como estava antes, com 1%. Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart Filho, do PPL e José Maria Emael, da Democracia Cristã, continuaram sem pontuar. O número de brancos e nulos caiu de 16 para 12% e o de eleitores que não sabem ou não responderam de 7 para 5. Marina é a candidata mais rejeitada, com 68%, em seguida Alckmin, com 61%. Bolsonaro e Haddad têm 60% de rejeição cada e Ciro Gomes, 54%. A pesquisa XP e PESP também fez simulações de segundo turno. Bolsonaro só perde para Ciro e empata tecnicamente nos outros cenários em que teve o nome testado. Em Medianeira, no oeste do Paraná, dois alunos foram baleados por um colega dentro da escola. O vídeo feito por um aluno mostra os adolescentes abaixados. Uma funcionária da escola fica na porta, mas os alunos estão muito assustados e querem ir embora. A mulher deixa e eles saem correndo. Na correria, é possível ver quando policiais militares chegam à escola. Segundo a polícia, o adolescente de 15 anos foi armado e atirou em dois colegas. Um deles, da mesma idade, levou um tiro de raspão e já teve alta. O outro, de 18 anos, está internado em estado grave. O jovem, filho de agricultores, não agiu sozinho. Um garoto, também de 15 anos, teria sido cúmplice e explodiu uma bomba caseira na escola. Os dois foram apreendidos. Eles tinham uma faca, uma arma calibre .22 e munição. Antes de cometer o crime, o menino gravou um vídeo. Estou muito ansioso. Estou, sei lá, passando mal. Ele se desculpa pelo ato que cometeria. O jovem seria vítima de bullying, embora a escola diga que nunca houve reclamação. No vídeo, o menino pede que a verdade seja dita. Não é culpa de videogame, não é culpa de livro, não é culpa de bosta nenhuma. É apenas culpa desses filhos da c***. Então, se for para culpar algo, culpem seus próprios filhos. Na casa do adolescente foram encontradas armas, facas, munições e bombas caseiras. O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, segue internado em São Paulo. Prestes a deixar o hospital, o presidenciável me recebeu durante a tarde desta sexta-feira. Durante a entrevista, Bolsonaro criticou as declarações do vice, o general Hamilton Mourão, e disse que vence as eleições no primeiro turno. Falou também sobre a recuperação após levar uma facada durante um ato de campanha. Deputado Bolsonaro, como está a sua saúde neste momento? O senhor está com uma aparência boa. Estou, graças a Deus. Segundo os médicos aqui, pouco sobrevive uma agressão como aquela. Uma faca que entrou 12 centímetros e o criminoso rodou dentro da minha barriga. Perdi dois litros e meio de sangue naquele momento. Estou de alta por esses dias. E a recomendação médica é eu não participar de evento nenhum até as eleições. Então, o senhor não vai participar dos eventuais debates do segundo turno? Eu vou cumprir a determinação médica. Estou há 22 dias aqui dentro. Sofri muito, Boris. Não é fácil você ficar dias e dias parado, cheio de tubo em cima de você aqui, mal se alimentando, com o problema de os mais variados possíveis. E eu não posso bobear. Até eu, em falando demais, eu posso ter problemas com o meu intestino e eu ter uma recaída e ter que ser re-internado. Essa, então, é a recomendação médica. Mas isso significa que o senhor vai participar dos debates ou não? Dificilmente eu participarei de um debate. Dificilmente eu participarei de um debate. Dependeria de uma liberação médica, que eu acho que é quase impossível ele me conceder essa liberação. Neste fim de semana, a imprensa publicou algumas acusações de caráter grave que envolvem a sua vida conjugal no passado. Há furtos, enfim, há uma grande briga que envolve... O senhor já era deputado naquela época. O que há de verdade nessa história? Primeiro, eu não me furto a responder qualquer pergunta nesse sentido. Agora, deixo bem claro, o processo correu em segredo de justiça. A revista não poderia ter acesso ao mesmo. Estamos falando de providência contra o dono do quartório, o juiz e a própria editora Abril. Te respondo qualquer assunto. Qual é que eu respondo? Os fatos são verdadeiros? A própria ex diz, está na matéria, está na Cristina, que foi num momento de separação, que quase todos, muitos têm o emocional sobe a cabeça. Ela diz que falou muitas inverdades e nada daquilo houve. Furto do cofre. Quando ela foi chamada para depor sobre o furto, ela não foi. Agora, por coincidência, havia sim um funcionário do Banco do Brasil acusado de ter furtado os 15 cofres naquele momento. Talvez seja esse cara que tenha furtado os 15 cofres. Ela se refere também a um dinheiro que o senhor receberia um plus, algo a mais, que ela não soube especificar quanto é que estaria nessa história. O que é comum nesse tipo de processo, um dos cônjuges que quer a pensão, joga valores outros para que a pensão dela seja majorada. No mesmo processo, a revista está escrita e a Veja diz que ela não soube explicar de onde vinham esses dinheiros. Afinal de contas, foi na época de Mensalão, Petrolão. E o Joaquim Barbosa mesmo disse nessa época que eu era o único deputado da base A do governo que não pegou dinheiro na Petrobras. Então, no tocante a isso, eu estou tranquilo. Deputado, o que o senhor imagina, o que o senhor gostaria que acontecesse com o seu agressor daqui para frente? A letra fria da lei. Eu, sendo parlamentar, eu vou continuar lutando para que as penas sejam agravadas. Para mim, tentativa de homicídio em homicídio não há diferença. Eu estou vivo por milagre. Então, espero que ele seja condenado à pena máxima. E como cristão, e o senhor é um homem religioso, como é que o senhor reage a esse fato? Olha, é um criminoso que tem que estar afastado da sociedade. Parece que o trabalho dele é esse, pelo que tudo indica. Eu não quero vingança contra ele. Longe disso daí. Agora, a lei dos homens, no que depender de mim, ele vai pagar. Neste fim de semana, estão programadas manifestações de mulheres contra a sua candidatura, contra o senhor. O senhor é tido como um machista, tem restrição às mulheres. E algumas vezes colocou, em alguns casos, algumas agressões, uma deputada e tudo isso. Afinal, qual a sua posição em relação a isso? E o que o senhor acha dessa manifestação? Primeiro, não tem histórico nenhum meu de agressão às mulheres. Tem uma briga com a senhora Maria do Rosário, que estava defendendo o menor estuprador. Não, isso é um verbal, no meu caso que eu estou colocando. Não, é verbal, está certo. Física não existe, houve essa, porque além de ela me acusar de estuprador, estava defendendo o estuprador. Agora, tem uma manifestação de mulheres, o grupo Ele Não, que vai se manifestar em alguns pontos do Brasil. Agora, o Ele Sim, o outro lado, é infinitamente maior do que o primeiro. E também haverão manifestações nesses dias. Eu só peço que não haja atrito, da nossa parte, pode ter certeza que não haverá atritos. Agora, temos informações que o lado de lá vai tentar infiltrar a gente com camisa minha para agredir mulheres. Para dizer que o meu pessoal agride mulheres. Então, as mulheres estão comigo. Eu tenho vídeos, manifestações de mulheres de todo o Brasil, que eu agradeço muito, em apoio à nossa candidatura. O senhor já se considera eleito? Olha, se for por manifestações populares, de rua, chegada em aeroporto, e com o carinho que o povo me trata, eu considero essa fatura liquidada no primeiro turno. No primeiro turno? No primeiro turno. O senhor tem certeza disso? O senhor tem pesquisas a esse respeito? Bem, primeiro é que ninguém acredita nessas pesquisas que estão aí. Temos aí exemplos anteriores do que aconteceu. A minha pesquisa é o povo na rua, como me trato em qualquer lugar que eu vá. Sou aplaudido dentro de avião, quando estou em aeroportos, quando desço em aeroportos, quando caminho nas ruas. Quando aconteceu o episódio em juiz de fora, também, eu tinha mais de 10 mil pessoas na praça me esperando. Então, é esse o sentimento que eu tenho e essa campanha gratuita que o povo faz para mim. Deputado Bolsonaro, o seu vice, o general Mourão, tem sido protagonista de alguns episódios que as pessoas reconhecem como um tiro no pé da sua candidatura. O senhor deu alguma recomendação a ele que ele moderasse ou que ele reduzisse ou que ele parasse de falar? A recomendação foi dada a todos de há muito tempo medir as palavras. Porque, como não tem como eu me pegar, vamos pegar quem está do meu lado para me atingir. Ele fez uma declaração que não pegou bem e não está de acordo conosco. A questão é que o 10 terceiro seria uma... Mas foi uma só. E outros momentos, essa foi a terceira declaração dele. Então, a última decisão, ódio, que eu falei para ele o seguinte, não dá uma palestra, fica quieto até as eleições. Até porque, bom, ele não tem a vivência que eu tenho para conversar com vocês. Agora, o senhor é um capitão, o senhor vai dizer isso para um general. Como é que é essa relação? A relação da caserna não continua depois de que... Quando ambos vão para a reserva? Nesse caso em si, eu não sou capitão, nem ele é general. Nós somos soldados do Brasil. E assim nós nos tratamos. Juntos, buscando um Brasil melhor para todos. E as Forças Armadas, representado não por ele, porque não é um candidato das Forças Armadas, mas entendo o geral com as trevas, é um sinal de equilíbrio. Agora, é uma pessoa que tem que amadurecer um pouco mais no tato com a imprensa para exatamente evitar esse fogo amigo que acaba pegando para o nosso lado. O senhor não se arrepende de tê-lo escolhido? Não, não me arrependo. É uma boa pessoa, é um patriota, é um homem que tem bons serviços prestados à nação, é um paraquedista como eu e é uma pessoa admirada na tropa. É um homem que tem autoridade. Então, com pequenos acertos, ele está aprendendo, vai aprender, como eu aprendi, apoiando muito dentro do Congresso também, pode ter certeza que será um vice que fará orgulhar o povo brasileiro. No caso do seu assessor econômico, Paulo Guedes, também há questões parecidas de algumas declarações que provavelmente prejudicaram a sua candidatura. Aliás, a pergunta é a mesma. Elas prejudicaram essa candidatura, inclusive do general Borão, na sua opinião? O Paulo Guedes foi diferente. Ele falou num plano sobre imposto de renda. Quem ganha até 5 mínimos não pagaria imposto de renda. Dali para frente pagaria 20%. Conversei com ele, Paulo, dá para pegar quem ganha 5% e 10%, ter uma líquida intermediária a partir de 10%, 20%? Falou sim, essa foi a proposta. Só que quando ele falou isso aí, nessa questão, parte da mídia falou que todo mundo ia pagar 20% até quem ganha um salário mínimo. Ou seja, quem ganha R$ 1.000 por mês ia pagar R$ 200. Então, houve essa deturpação, sim. E a outra questão que ele foi mal interpretado, que ele falou o seguinte, nós devemos diminuir a quantidade de imposto, nunca criar imposto. Seja qual for o imposto, que seja até uma CPMF. Aí ele pecou em falar um palavrão conhecido como CPMF, que eu fui um dos que lutou muito para que fosse refogada a CPMF. Mas ali foi um ato falho dele e a proposta dele é boa, é bem-vinda, sem a CPMF, obviamente. Capitão Bolsonaro, não é um paradoxo o fato de o senhor ter dois correligionários próximos, um candidato à vice e outro que vai se ferir a sua equipe econômica, que falam coisas que o senhor contesta e o senhor diz que o assessor econômico tem carta branca, será o seu posto de piranga, e o senhor pede para ele moderar a sua fala? Esse carta branca tem um limite. Eu, por exemplo, tenho um problema sobre Forças Armadas, ligo para o general Augusto Heleno. Tenho sobre economia, ligo para o Paulo Guedes. Tenho sobre ciência e tecnologia, ligo para o astronauta Marcos Pontes. Então é um trabalho em equipe. O que nós estamos ajustando é o seguinte, ninguém vai ser dono da sua área, vai ter liberdade para propor boas políticas que vão passar sobre o meu crivo. E o Paulo Guedes já está nessa situação também, de trabalharmos em equipe. Porque o que um fizer, se for bem feito, tudo bem. Mas o outro pode, ao ser consultado, talvez plotar um possível erro e corrigir. Nós não temos direito de errar. Existe uma afirmação que o senhor não tem uma visão geral do que será a economia no seu governo. Isso é fato? Porque o senhor realmente não se define com clareza. Não, eu pensei que você falando que não entendia de economia fosse uma virtude. Afinal de contas, os economistas levaram o Brasil para o caos que está aí. Não fui eu, capitão de artilharia do Exército Brasileiro. Então, quando comecei a namorar o Paulo Guedes, eu botei na mesa os problemas. Paulo, taxa de juros, inflação, taxa selic, câmbio, dívida externa. Dá para resolver isso sem aumentar a carga tributária? Ou melhor, diminuindo, falou dá. Então, estamos juntos. Então, a partir desse momento, ele é o dono da situação. Mas vai ter momentos que o senhor vai ter que decidir entre alternativas que ele lhe apresenta. Por exemplo, a questão de privatizações. Eu tinha uma ideia e eu tinha uma outra. Nós chegamos ao meio termo. Não vai ter privatização de Banco do Brasil ou Caixa Econômica, por exemplo. São empresas que nós entendemos como estratégicas. Agora, as demais, de acordo com o modelo, nós podemos conversar sim. No primeiro momento, umas 50, aproximadamente, que foi criada pelo PT, não me entendei, tem que ser privatizada ou extinta. Deixa eu fazer uma pergunta que envolve uma opinião pessoal, mas que envolve uma discussão que existe na população. O senhor é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra o aborto. A vida nasce na concepção. Sempre fui, dessa maneira, o meu trabalho dentro da Câmara. E digo mais, se eu for presidente, se porventura a Câmara ou o Senado aprovar uma lei sobre aborto, com a minha caneta do povo, eu veto essa proposta. Se a Câmara ou o Senado derrubaram o veto, daí paciência. E as acusações de homofobia? São rótulos. A minha briga é contra o material escolar desde 2010, quando apareceu o tal do Kit Gay, onde o Haddad era o ministro da Educação. Não podemos admitir, Bolling, que nas escolas, criancinhas de 6 anos de idade, tenham acesso a esse tipo de material, de menino se acariciando, de menina se beijando, porque você está ensinando algo que compete aos pais e não à escola. O senhor falou do Haddad. O que o senhor acha do Haddad, pessoalmente? O senhor deve ter encontrado com ele pelos corredores das emissoras de TV e nos jornais, durante os debates. O que o senhor acha, pessoalmente, do seu grande adversário? Eu nunca conversei com ele. Ele é um comunista. Ele é um homem que adora a política venezuelana, a cubana. Ele é um homem que se consulta com o presidiário para tomar decisões. Ele não é dono dele. Ele é pior do que um poste. Ele é um pau mandado do Lula. E a meta principal dele, uma vez eleito, caso seja eleito, é indultar o Lula e acabar com a Lava Jato. E daí o Brasil se mergulhará num caos. O que eu penso dele não é da minha cabeça. Isso é uma realidade. Você pode ver, o próprio José de Seu acabou de declarar que ganha eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. É isso que ele quer fazer. Será mais que mais eleição. Então, a preocupação existe, é muito grande, com essa questão ideológica do senhor Haddad e toda essa equipe do PT. Uma preocupação com uma eventual vitória sua, a presidência da República, é como governar sem uma base política consistente. No Congresso, o senhor não tem base política. Há quatro anos, quando eu resolvi o candidato, comecei a preocupar com isso. Há dois anos, o Onísio Lorenzoni assumiu essa missão. Nós temos mais de 120 parlamentares que, de forma individual, querem colaborar com o governo. O grande problema que o parlamento atravessa, e nós temos que botar um ponto final, é que líderes partidários funcionam como líderes sindicais. E existe muito deputado sério dentro da Câmara. E esses estão do nosso lado. Estão prontos para governar o país ao nosso lado. E mais ainda, o meu partido, com toda certeza, vai ter um apelo e muita gente vai votar nos candidatos à federal do PSL. O senhor conhece a Câmara melhor que eu e que a maioria dos telespectadores. A Câmara, há muito tempo, tem um funcionamento, digamos, distorcido. Tem o Tomará da Cá, cargos, etc, etc. O senhor acha que muda com a sua eleição? Muda, até porque, você pode ver, nenhum partido médio se coligou comigo. O próprio Centrão é um ajuntamento de partidos fisiológicos. O próprio Paulinho da Força negociou com o candidato a presidente do Centrão a volta do imposto sindical. O que acontece normalmente? Nos últimos 20, 30 anos, acabou as eleições, o presidente eleito pega ali os 10, 12 líderes de maior bancada, vai para um canto lá do Palácio do Governo e negocia. Diretoria da Petrobras para você, de banco estatal para não sei quem, ministério para não sei o que lá. E daí está montado o governo. Isso chama-se governabilidade. Eu chamo isso de roubabilidade. Isso tem que deixar de existir. Um presidente sério, honesto, ele tem que escalar um time que dê satisfação às necessidades do povo. Eu admito que o presidente tem essas intenções. O que eu duvido é que a resposta do lado de lá seja efetiva com cachimbo. Faz a boca a torta. Nós sabemos que, provavelmente, a renovação no Congresso será baixíssima. Então, a pergunta que se faz é a seguinte. Como governar com boa vontade, com boas ideias, que eu acho que todos os candidatos têm, sem um apoio maciço que possa permitir até reformas constitucionais no Congresso Nacional? Foi tratado com os grupos parlamentares, os problemas regionais, estaduais. E levantamos todos os problemas para atendermos todas as bancadas, as mais variadas possíveis, sem o tomar lá da cá. Isso foi acertado entre nós. Nós, Boris, não podemos continuar fazendo essa política feita até hoje. Isso leva à ineficiência do Estado e à corrupção. Quando eu falo em deputados honestos, são parlamentares honestos, sim, que não querem conversar com o Sérgio Moro em Curitiba. Então, nós queremos resgatar o Congresso. Hoje em dia, Boris, quem tem coragem de chegar na rua e falar que é deputado federal? Vamos acabar com isso. Essa é a intenção. E outra, eu não estou coligado com ninguém, não tenho acordo com nenhum médio partido, nada. Eu estou sozinho nessa brega. Agora, tenha certeza, mais de 40% da bancada do Centrão de Fome Indivisal trabalha para a minha campanha. Pega o Santinho deles na rua, está a minha fotografia lá, nesses caras que deveria estar a cara de outro candidato. Como é que o senhor vai se relacionar com os governadores de oposição? Governador, as pessoas estão falando pouco. A eleição presidencial cria uma sombra sobre as eleições de governadores. E governador, é importante. Como é que o senhor vai se relacionar com os governadores da oposição? Nós não podemos penalizar o povo por uma questão ideológica da minha parte. Você tem que respeitar a vontade popular, obviamente. Tudo é priorizado. Nós vamos priorizar os problemas mais graves e os governadores mais afinados conosco. Um governador, por exemplo, um partido que faz uma oposição radical, nós vamos tentar não atrapalhar, não beneficiar a população daquele Estado, mas vai ter um tratamento secundário. Forças Armadas. As pessoas insistem em afirmar que o senhor tem um vejo, um olhar especial para as Forças Armadas, de onde o senhor é originário. E essas pessoas falam num perigo de golpe. Como é que o senhor reage a isso? E o golpe seria feito através do senhor, quer dizer, conduzido, levado, permitido, bem visto pelo senhor. Existe isso? Olha, teve um impeachment agora. Quem está dizendo que foi golpe? O PT dizendo que foi golpe. Na nossa parte não existe golpe. Seremos escravos da Constituição e da legislação. É assim que se é tratada a coisa pública. E governaremos, Boris, pelo exemplo. E como o senhor vai tratar o Exército? Olha, eu sou o capitão do Exército brasileiro. Vai ter tratado com dignidade, que não foi tratado nos últimos anos. Temos as Forças Armadas sucateadas, os seus integrantes, uma remuneração pior existente dentro do próprio Poder Executivo. E devem resgatar, porque se lembra das Forças Armadas para tudo. E nos momentos, então, que a gente pode ser lembrado, não somos lembrados para nada. E não é só Forças Armadas, não. Polícias Militares e Polícias Civis serão resgatados de modo que eles passam a se orgulhar cada vez mais da sua carreira. E dinheiro para tudo isso? Não tem. Você tem toda a razão. Agora, você tem como, ao fazer uma administração, olhando a forma correta de gerir uma gestão adequada, sobra dinheiro porque você tapa o ralo da corrupção. Então, dá para você atender, em parte, alguma coisa assim. O senhor acha que o senhor vai conseguir isso que os outros não conseguiram? Afinal de contas, tivemos vários presidentes que disseram que iam tentar isso. E acabaram não conseguir. Mas você pode ver, durante o próprio processo legislativo, eles falavam isso, mas estavam aliados com o que havia de pior na política, como o Centrão e o PT. Então, não adianta eles falarem que vão fazer o que eu estou falando, porque eles não têm liberdade. O Centrão se uniu em troca de alguma coisa. E nós sabemos que coisa é essa, né? É os bens do poder público. Comigo não tem isso. Eu não tenho contato com ninguém. O partido que foi ligado a mim, o PRTB, do Levi Fidelis, foi para trazer o vice para nós, nada mais além disso. E não tem nenhum compromisso com o senhor Levi Fidelis e com o seu partido, a não ser trabalharmos para o bem do Brasil. E a dívida pública? Parece que o general andou deitando falação também sobre negociação da dívida pública. É um capítulo delicado. Ele falou também numa área que não é dele, né? A nossa dívida pública está se aproximando dos 4 trilhões de reais. E a conversa com o Paulo Guedes é, dá para começar a pagar essa dívida? Ele botou um plano na mesa e falou que dá. Aí entra aquela questão da confiança, a carta branca. Como é que ele vai pagar essa dívida? Tem a proposta dele. Por exemplo, tem que entrar mais recurso na Caixa dos Tesouros se aumentar imposto. Como? Desonerando, desburocratizando, desonerando a folha de pagamento. É você fazendo comércio com o mundo todo sem o verde ideológico. É você jogando nisso, você aumenta o emprego. Jogando pesado na segurança, você aumenta a receita que vem por parte do turismo. É buscar agregar valor naquilo que nós produzimos. O Brasil não pode continuar exportando um navio de minério de ferro, receber de volta uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops. Temos que agregar valor. Temos que investir em energia em nosso Brasil, que tem o problema ambiental indigenista, que nós vamos solucionar isso daí. Atender a questão da bancada ruralista, que trabalham. É os que nos dão superávit na balança comercial. É fundir, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente com a Agricultura para acabar com essa briga. É fundir o Ministério do Parnejamento com a Fazenda para que temos, sim, um super-ministro que possa planejar e executar a contento o orçamento. Você pode ver, esses ministérios que estão solteiros por aí, cada partido tem um deles e cada partido está vendo o seu interesse, no interesse da nação. O senhor falou em impostos. O senhor não vai aumentar impostos. Isso é uma condição sine qua non para o nosso economista. Até porque nós ultrapassamos a curva de Laffer há muito tempo. Se aumentar qualquer carga tributária, a arrecadação diminui. Ninguém aguenta mais pagar imposto no Brasil. E, finalmente, como é que o senhor vê a pessoa e o governo do presidente Temer? Ele pegou uma economia arrebentada. Agora, é um homem que fazia parte do governo do PT. É um homem que está sendo acusado de muita coisa que isso não o permite governar. Não critico o governo Temer porque ele pegou o bonde andando já aí. Eu espero, uma vez eleito, aí se aproximar para fazer a transição. E eu quero, Bosa, uma política daqui para a frente. Eu não quero governar com olhos no retrovisor. Mais uma última da última pergunta. Dizem que os seus filhos terão ingerência dentro do governo porque eles são políticos. Até que ponto eles vão participar das decisões palacionais, se o senhor for ele? Não serão ministros. Mas os meus filhos todos, especialmente o Carlos, que está há 20 dias comigo aqui, é uma consciência que sempre me alerta do que eu posso ou não posso fazer. Ele bota freio em mim. Isso é muito bom você ter um filho do teu lado para te orientar, te aconselhar e você tomar decisões corretas. Agora, não farão parte do governo como ministros. Deputado Bolsonaro, em nome da ITV, eu queria agradecer a gentileza da sua entrevista e desejar boa sorte nas eleições. Muito obrigado. Nos veremos brevemente no Palá do Planalto. Jair Bolsonaro acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro para pedir a retirada da circulação da edição desta semana da revista Veja. A publicação traz uma matéria em que relata o processo sigiloso envolvendo o presidenciável, sua ex-mulher, Ana Cristina Valle, e o filho dos dois, Renan. Além disso, o candidato também pede uma investigação da conduta da revista Veja. No documento obtido com exclusividade pelo jornalismo da Rede TV, o advogado do candidato e presidente do PSL, Gustavo Bebiano Rocha, afirma que a divulgação das informações trata-se de gravíssima violação ao princípio da dignidade humana de todos os envolvidos no processo e pede a ação pronta e eficaz do Ministério Público do Rio de Janeiro para impedir a circulação dos exemplares desta edição da revista. A Veja não se pronunciou sobre o assunto. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Rogéria Bolsonaro, ex-mulher de Jair Bolsonaro, defende o candidato à presidência das críticas e do que chamou de injustiças. A íntegra do vídeo está no portal da Rede TV. Olá pessoal, sou Rogéria Bolsonaro, mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo. Mais uma vez estamos aqui para desmentir mais uma agressão que o Jair está sofrendo de novo, né? E dizer para vocês, o Jair nunca foi uma pessoa agressiva, sempre foi um ótimo pai, uma pessoa super carinhosa, nunca levantou um dedo, um dedo sequer, para tentar alguma agressão comigo ou com os meninos. E se você quiser rever a entrevista com Jair Bolsonaro ou então qualquer outra matéria do Rede TV News, assine agora o canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Por isso, acesse agora youtube.com.br. Agora a nossa parada é na Ípica Paulista, que recebe o maior evento de hipismo da América Latina. O Campeonato de Salto Indoor da Sociedade Ípica Paulista reúne a elite do hipismo brasileiro e mundial. Mas tem gente que trabalha duro nos bastidores para fazer dessa competição um espetáculo tão especial para o público. A Marina Azevedo é uma dessas pessoas. Tanto aqui como em outras competições de hipismo pelo mundo, ela desempenha a função de designer de curso. Meu trabalho praticamente é desenhar o percurso que os cavalos vão saltar. Isso envolve harmonia, beleza, técnica. Mas para que este trabalho dê certo, ela conta com uma equipe de respeito. Isso aqui deve movimentar de funcionário, diretos e indiretos, eu vou dizer que pelo menos umas 500 pessoas. A 28ª edição do Campeonato de Salto Indoor da Sociedade Ípica Paulista vai até domingo, com ingressos que vão de 10 a 50 reais. E o evento conta com o apoio da Rede TV. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Sexta-feira movimentada, entrevista exclusiva aqui de Bolsonaro para o Boris Cazói. E você comenta que a democracia corre riscos. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Infelizmente, corre sim. Eu não vi, porque não tive condições, eu não assisti a entrevista que ele concedeu ao Boris. Às vezes, assistirei com muito prazer depois na internet, mas assisti a uma entrevista, assisti não, tive aqui o relato de uma entrevista anterior com transcrição de aspas, não é? E corre, a democracia corre riscos. Não sei se o Bolsonaro repetiu o mesmo ao Boris Cazói, mas ele disse na entrevista a que eu tive acesso, literalmente, o seguinte, que ele não aceita, não aceita o resultado diferente da minha eleição. E ainda diz, não posso falar pelos comandantes militares, pelo que vejo na rua, não aceito. Mais adiante, sobre o caso de o PT ganhar, a possibilidade de o PT ganhar a eleição, que ele já diz que só ocorre se houver fraude. O que vejo nas instituições militares é que não tomaria iniciativa, mas na primeira falta, ele está falando na primeira falta, na primeira falha que o PT cometesse, poderia acontecer uma reação com o PT errando sim. Nós das Forças Armadas, desculpe, ele é da reserva, ele está disputando eleição, ele não fala em nome das Forças Armadas. Nós das Forças Armadas somos avalistas da Constituição. É o artigo 142 da Constituição. São avalistas da Constituição e intervêm desde que um dos três poderes peça. Não é uma intervenção autônoma, como a fala faz sugerir. Eu não posso acreditar que haja um candidato que diga que vai disputar eleição, que só um resultado é legítimo. Então não vamos fazer eleição. Suspenda-se eleição. Se o resultado está dado, se o resultado é o que ele vê nas urnas, nas ruas, porque diz onde quer que eu ande, olha, muito bem, vamos fazer o seguinte, ele e o Lula andam no Nordeste, vamos ver quem é mais popular. E aí ele e o Lula andam em São Paulo, certamente ele vai ser aplaudido e o Lula vai ser vaiado. No Nordeste corre o risco de acontecer o contrário. São muitos brasis dentro do Brasil. Agora, a boçalidade poderia ter parado no Bolsonaro. E seria menos mal, embora lamentável. Mas aí vai o Fernando Haddad e diz que, se eleito, pretende sim tomar providências para uma nova Constituição. E que se elegeria um Congresso ad hoc, isto é, com a finalidade específica de fazer a nova Constituição e depois iria para casa. O que também é uma perspectiva autoritária. Nós estamos hoje num confronto de visões de mundo autoritárias. Um prometendo e acenando com golpe militar, porque é disso que se trata no caso do Bolsonaro. E o outro com golpe de natureza parlamentar, assentado eventualmente em apoio de fatias da população. Onde é que foi parar a razão? Isso não dá certo. Não deu certo em 64? Pode não dar certo agora. Em 64 não tinha ninguém defendendo a democracia. E agora as forças que lideram demonstram anemia na defesa da democracia. De um lado, a gente querendo domar o burro chucro do esquerdismo doidivanas. E do outro, para citar Brecht, a gente querendo montar na porca no cio do fascismo. De que lado eu estou? Da Constituição da democracia. É por isso que eu existo. É por isso que o jornalismo existe. É por isso que a imprensa existe. Essa gente deveria ler a Constituição e ter mais vergonha na cara. É isso. Boa noite, bom fim de semana. Cuidem-se, crianças. Porque eles não estão cuidando bem do Brasil. E o Rede TV News fica por aqui. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Se inscreva então no canal da Rede TV no YouTube, sua emissora favorita no mundo digital. Uma boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Boa noite.